Oi meninas, olha eu aqui de novo fazendo a terceira parte do vídeo, né, que nem eu falei pra vocês Aquele vídeo polêmico que eu falei pra vocês Que eu tô falando pra vocês aí de foto que eu postei num grupo de jejum intermitente E lá as pessoas me criticaram dizendo que as minhas fotos eram montagem, entendeu? Que eu tava sem barriga e tava com o braço gordo, entendeu? E as pessoas não entendem que pra gente perder peso a gente perde muito, muito, muito E os braços são as partes mais difíceis, tá? Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, gente O meu braço era muito gordo quando eu tava gorda Era a parte que mais era gordo isso aqui meu, eu não tinha nem pescoço, olha Isso aqui meu era todo reto, tá? Agora deixa eu mostrar pra vocês como é que tá meu braço, olha aí Tá vendo? Olha só meu braço como é que tá A parte da barriga, gente, foi a parte que eu mais perdi, olha Isso aqui é a minha cintura, tá vendo? A parte que eu mais perdi foi a parte da barriga Olha aí, ó No jejum intermitente foi a parte da barriga O braço, eu ainda tô perdendo o braço ainda, tá vendo? Meu braço ainda tá meio fortinho Agora que eu tô perdendo Chega a gente ter um pouco dessa gordura aqui, tá vendo? Eu tô malhando o braço, gente Tô malhando o braço, tô malhando muito o braço pra poder rejecer o braço, tá? Essa parte aqui de cima era muito gorda E olha como é que ela tá fina, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, olha aí Tá vendo? Olha como é que tá Olha aí As minhas costas também eu perdi muito, olha Tá vendo? Olha como é que tá essa parte aqui, minha da lateral aqui, ó Parte do meu bumbum aqui, ó Tá vendo? Isso é uma parte que eu perdi muito aqui também Perdi muito, gente Tá? E a parte da barriga Olha aqui, ó Olha a minha cintura Olha a minha cintura, gente Olha a minha cintura, tá vendo? Tá vendo? Aí as pessoas pensam que eu tô fazendo montagem das minhas fotos Eu quero mostrar esse vídeo Mostrando pra vocês mesmo como é que eu tô Entendeu? Os meus braços foi a parte mais difícil Agora que eu tô perdendo o braço, gente Agora que eu tô perdendo o braço, olha Olha aí, ó Tá até mole ainda meu braço, tá vendo? Olha aqui Do que eu já perdi Olha aí, ó Olha aí como é que tá Meu braço era muito gordo, gente Muito gordo Isso aqui meu era muito gordo Muito gordo mesmo Isso aqui meu Muito gordo, tá vendo? Olha aí meu braço como é que tá Sabe? Olha aí Essa parte foi a parte que eu Que eu tô perdendo agora Porque essa parte aqui da cintura A parte das costas Tudo isso eu perdi, gente Tá bom? Perdi Agora o braço foi a última coisa Que tá saindo de mim É os braços Entendeu? Eu resolvi fazer esse vídeo Justamente pra mostrar Pra as pessoas, entendeu? Que eu realmente, gente Ainda tô com os braços menos fortes Entendeu? Pra essas pessoas que tá me criticando Falando, dizendo que eu tô fazendo montagem Nas minhas fotos Que a minha barriga tá pequena Entendeu? Que eu tô sem gordura na parte de baixo E tô com gordura com o braço Foi assim que eu montaram lá Ela tá fazendo montagem Olha lá o chão Não sei o que Mexendo Gente, não é montagem Tô mostrando pra vocês aqui Não é montagem, tá? A última coisa que eu tô perdendo É os meus braços Eu já deixei um vídeo aí Eu tô perdendo A última coisa é os meus braços, gente Tá? Isso é o mais desabafo pra vocês Que eu tô fazendo, gente Esse vídeo Só um desabafo mesmo Tá, as meninas? E eu quero deixar bem claro pra vocês Vocês não desistam, gente Não desistam nunca, nunca Dos sonhos de vocês Não desistam Quando a pessoa bater em você Pisar em você Criticar em você Você levante Levante E mostre pra essas pessoas Que você tem um Deus lá em cima Que pode tudo nessa vida Entendeu? E ele tá lhe abençoando Entendeu? Não ligue pra essas recalcadas Invejosas Que tem inveja de vocês Que às vezes você tem uma amiga Uma amiga Que tá ali com você Você tá feia, bagunçada Ela vai dizer Que você tá linda Linda, linda, linda Linda Pra ver Todo mundo achando você Mangando de você ali E ela tá dizendo Que você tá linda Entendeu? Porque se eu tiver, gente Eu fico super feliz Quando eu posso fazer o bem Eu fico super feliz Quando eu posso fazer coisa boa Pra uma pessoa Entendeu? Eu fico muito feliz com isso Muito feliz mesmo, tá? E eu queria falar pra vocês Que eu tô muito feliz Por estar junto com vocês, tá? Nessa empreiteira Que é Minhas redes sociais Nesse canal Que eu tô amando muito, tá? E eu amo todas vocês, menina O que eu puder fazer Pra ajudar vocês Eu tô aqui Firme e forte com vocês, tá bom? E não ligue, gente Pra essas pessoas Que diz pra vocês Que vocês não vão conseguir Não ligue Consiga Tenha foco Tenha força Não desista Que fácil não é Fácil não é Mas não desista Tá bom, meninas? Que Deus abençoe vocês Beijo pra vocês Isso foi mais um desabafo, tá, gente? Terceira parte do vídeo Pra não ficar muito longo Então eu deixei na terceira parte, tá bom? Beijo pra vocês, tá, meus amores? E fiquem com Deus Amo todas vocês, tá? Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo